Olá amigos ligados no TV Cine Brasil, estamos começando mais um Estilo Radical diretamente aqui do Clube Céu Onde a gente está partindo para mais uma aventura E hoje mais uma vez convidamos o nosso amigo Fernando Andrés Para poder participar e colaborar com a gente Para a gente poder ir até o Museu Aeroespacial aqui no Rio de Janeiro É um prazer muito grande da gente do Estilo Radical mais uma vez estar contigo aí, Fernando E obrigado pelo carinho de acompanhar a gente até o Museu Aeroespacial Que você vai hoje dar uma aula para a gente aqui sobre avião, né? Quem sou eu para dar aula? Eu sou um aficionado, com certeza me interessa muito o assunto A aviação sempre teve um dos meus maiores sonhos Hoje o Museu Aeroespacial é uma visita muito interessante Primeiro porque fica dentro da cidade do Rio de Janeiro E muito pouca gente conhece por causa do acesso Na verdade, para se chegar a esse museu Tem que seguir pela Avenida Brasil na direção como se fosse Angra dos Reis E entrar na direção de Deodoro É uma certa distância para ir de carro Bastante possível Mas a gente vai ter hoje a sorte de poder ir voando Então vai ser um voo bastante curto Eu acho que podemos fazer uma comparação Desse lugar que a gente está até lá de carro Ia demorar como 40 minutos a uma hora, dependendo do trânsito E a gente hoje vai chegar lá voando em menos de 10 minutos Isso é a diferença que vai ser É uma quantidade imensa de aeronaves e de coisas interessantes para se ver É um programa que com certeza vale a pena ir É, estamos partindo aqui do Clube Céu Queria que você falasse um pouquinho do Clube Céu E convidasse a todos para conhecer um pouquinho mais desse clube tão bacana, né? É, o Clube Céu é um clube de aviação esportiva Ele tem mais de 100 aeronaves aqui, baseadas no clube E que representam hoje o que existe no mundo inteiro em matéria de aviação experimental A aviação experimental, por que se chama experimental? É porque aqui realmente são feitas experiências de materiais, de aerodinâmicas De novas ideias que ainda não foram implementadas na aviação homologada Como todo mundo sabe, a aviação é um lugar que resiste muito às novidades assim de uma hora para outra Tudo tem que ser muito testado, exaustivamente voado, checado Para se conseguir finalmente uma homologação Então aqui, essa aviação esportiva e experimental Ela usa materiais novos, fibra de carbono Tipos de motores novos com ligas cerâmicas Novos tipos de hélice, acionamentos, desenhos, enfim É uma aviação onde se experimenta muito E que permite, por um custo menor, fazer o mesmo voo que se faria na aviação homologada Então aqui no clube existem pilotos que são até pilotos de linha aérea Que terminam vindo aqui para de novo sentir aquela sensação de pé e mão De como andar e pé e mão Sem ter um computador fazendo toda aquela... a parte mais elaborada do voo Ele fica aqui do lado oposto do aeroporto de Jacarepaguá Bem ao lado do autódromo do Rio de Janeiro No portão 5 do autódromo do Rio de Janeiro É a entrada dele E vale a pena conhecer, nem que seja virtualmente Pelo site www.clubesel.com.br Onde vocês vão ver um pouco do que o clube é, do que se faz aqui Enfim, é uma visita virtual interessante e bem montada Então é isso aí, Fernando Obrigado mais uma vez pelo carinho de acompanhar a gente E nós vamos agora na aeronave do nosso amigo Laerte Laerte vai nos conduzir até o Museu Aeroespacial Agradecendo ao Laerte também e ao Clube Céu pelo carinho de também estar recebendo a gente aqui E é isso aí, então nós vamos agora para a aventura Mas antes eu queria conversar com o Simeão Que é um grande amigo, que é um grande amigo, grande companheiro de vocês aqui Que faz um pouco de acrobacia Antes da gente partir vamos conversar com o Simeão E daqui a pouquinho a gente estará partindo com o Laerte Obrigado Então é isso aí, agora nós vemos lá no Museu Aeroespacial Obrigado, Fernando Valeu, obrigado, vamos até lá Bem, e continuando aqui no céu Já estamos aqui com o Simeão Que é um piloto acrobático Ele já faz isso já há mais de 25 anos E está aqui hoje A gente vai mostrar um pouquinho da técnica e da acrobacia Não vamos só lá no Campos de Afonso Mas estamos aqui com ele E ele vai falar um pouquinho sobre essa técnica da acrobacia Para quem tem curiosidade, né Simeão Prazer muito grande da gente estar aqui no céu e fazer uma entrevista contigo Muito obrigado Eu acho que acrobacia é um grande prazer É um grande prazer Existe uma ideia, Rônia, de que acrobacia é coisa de maluco É coisa, na verdade, de pessoas que gostam do perigo Que, na verdade, estão adrenalizadas Não A acrobacia, ela exige, antes de mais nada, muita técnica Muita doutrina Muita disciplina E muita segurança É igual tocar piano bem Com partitura Quer dizer, você, na verdade, tem que saber o que está tocando Tem que saber o que está fazendo E saber uma coisa fundamental Que o avião não cai A acrobacia mostra que, realmente, você pode levar o avião Ao maior corner possível O avião responde Responde maravilhosamente bem Agora, qual é a sensação de estar lá em cima Dando aqueles loopes Aquelas voltas maravilhosas Aquelas manobras radicais Como é que é essa coisa pra você? Já virou uma atividade normal Ou é sempre uma emoção diferente? Não, a acrobacia é sempre uma emoção diferente Aliás, o voo em si é uma emoção diferente E a acrobacia é uma emoção diferente Agora, eu, se eu pudesse Se eu tivesse, na verdade, uma forma de Enfim, de... já fosse aposentado Eu faria acrobacia o dia inteiro Porque a acrobacia realmente é você Revogar a lei da gravidade É você ter liberdade É você acabar de fazer Uma série de manobras No box de acrobacia E descer e pousar e falar Fiz tudo perfeito Fiz tudo como eu queria Agora eu quero Contemplar um pouco E pensar um pouco Naquilo que eu fiz Agora, o corpo Tem que estar preparado pra isso Porque nós não fomos feitos pra voar Mas, sabe que o corpo Tem que estar bem preparado E a mente também Bem preparada Pra poder fazer as técnicas Qualquer errinho Pode ser fatal, né? É, porque a acrobacia Além da acrobacia Você tá sempre Por exemplo, no meu avião acrobático Que o avião, na verdade É um ultra leve avançado Eu tô puxando mais ou menos Três vezes e meio Quatro vezes Não mais do que isso Positivos e um G bem negativo Em algumas manobras radicais, na verdade Explica o que é um G, né? É, você quando tá no chão Sem nada Você não tá puxando um G nenhum Quando você, por exemplo Você, como se a pessoa Vai subir no elevador Numa montanha russa Quando ele sobe positivamente Ele puxa um Z positivo O corpo humano aguenta Normalmente O corpo humano Com uma pessoa treinada Habilitada Que tenha condições fisiológicas Na verdade Aptas pra isso Aguenta nove Gs positivos Durante sete a dez segundos E negativo Aguenta no três Gs e meio Quatro Gs negativos É o que o corpo humano aguenta Então, uma montanha russa Geralmente ela tá puxando Dois Gs e meio No máximo Então Você tá fazendo acrobacia Você tá puxando um G E Às vezes puxando um mais G Não sustentado Às vezes você puxa No pique cinco Gs O meu avião, por exemplo Ele aguenta nove Gs positivos E seis negativos Então é um avião Feito para acrobacia Por isso É que eu posso fazer Na verdade Acrobacias Chamadas Unlimiteds Ilimitadas Eu posso O que eu inventar No meu avião Ele tem que a curação invertida O meu avião faz Pela estrutura que ele tem Que é uma estrutura Extremamente forte Agora aquela rapaziada Que teve aí Fazendo acrobacia Aqui no Rio Fez em vários lugares No mundo Aquilo é um outro tipo De acrobacia Ou é a mesma coisa Que você faz aqui Aquilo é a mesma coisa De acrobacia Aquilo é só um problema De treino Todo brasileiro Piloto de acrobacia Todo piloto militar Brasileiro Apto a fazer acrobacia Nós poderíamos fazer Aquilo perfeitamente Perfeitamente Aquilo não tem nenhum problema É um problema De você treinar E estar com um avião Relativamente habilitado Para aquilo Não tem problema nenhum Não há nenhum mistério Nenhuma diferença Entre o que nós fazemos Como doutrina acrobática E o que eles estão fazendo É um problema Meramente treinamento Legal Então esse aí é o simião Que nos deu a oportunidade De mostrar um pouquinho Para vocês O que é acrobacia O que é conhecer Um avião acrobático Obrigado Pelo carinho De estar com a gente aí E a gente continua aí Aqui no céu Continue ligado com a gente Valeu Bem galera Então é isso aí Agora nós vamos dar Prosseguimento aqui Na nossa decolagem E quem está pilotando Agora é o convite Do Laerte Nós vamos fazer Essa ida Até o Campo dos Afonsos E nós vamos fazer Nós vamos fazer